Música Ele ia tanto receber A cura urinária que eu quero ver Vitarei o seu nome com muita fé E ele me atenderá e me colocará de pé Música Abra o meu nome Da minha visão Eu preciso ver, eu quero ver E ele me faz o meu lar e me abra Abra o meu nome Da minha visão Eu preciso ver, eu quero ver Música Senhor, não vou dividir A minha adoração Exclusivo é O meu coração Fico só pra ti Abra o mão do céu Até diante da morte Prefiro sempre eu Certo, não vou dividir Apaga ali A minha coração Eu preciso ver, eu quero ver Certo, não vou dividir O meu coração E o meu coração E o meu coração Todo poderoso está aqui Cristo já está passando aqui Rolpe a multidão e toque nele E o meu coração E o meu coração Todo poderoso está aqui E o meu coração Isso já está passando aqui Estenda a tua mão e toque nele Pega o braço Pega o braço e guarda Eu quero estar bem de novo Eu não pergunto a esse amor Eu vou guardar minha perna Não perder minha cola no ar Preciso andar em santidade Pra ver a torcida do meu olho E adorar pra excelência Todo poderoso